E aí, gente, boa! Seguinte, eu vou nessa missão aqui, Binóculos Mas ela é meia... Meia esquisita, por quê? Porque eu tenho que ficar procurando a esmo, né? Assim, meio complicada Então... Eu vou fazer o quê? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer a outra missão, que é essa daqui Que eu só não me engano, essa missão, ela... Fica perto de uns prédios, uns negócios assim Cadê o gancho? E prédio, lugar alto, lugar de vigilância É onde tem os binóculos Então vamos, vamos que vamos Vamos correr, vamos correr, vamos correr Vamos lá Então esses prédios, eles têm locais altos Tem que ser lugar com torre E lá tem binóculos Aí... Só pegar, né? Não tem saída Vamos continuar mais pra frente Aí é só pegar o bagulho, mano Mas aí, quantos binóculos... Ah, nem vi quantos binóculos são Eu teria que mudar aqui Eu tô o quê? Vamos ver esse Hanson aqui Que ele vai me levar pra uma região Ah, caramba Vamos arriscar pra cá Não sei se dá pra passar Ixi Ó Câmera lenta Ixi, aqui é uma região de merda Cheio de gritadores Tudo dormindo aqui Vamos acordar eles Então Cadê, gancho? Me ajuda Ah, consegui passar Vai, vai Vem vindo uns 200 atrás de mim Olha só Ai, ai Ixi Enguspedor Coisa linda Caramba E aí Olha, tô quase morto Eu não presto atenção nisso Esqueço o kit médico Consertar a arma também Tem alguns lugares que não dá pra ir mesmo Tem uns lugares aí que é feito de umas... Como é que fala? Umas... Não deu Feito umas... Uns muros, né? E não dá pra ir O jogo não deixa Olha lá Locais com prédios Provavelmente Eu consigo fazer uma missão E já tentar englobar outra missão Deixa o cara aqui O cara que coisa Desligue o gerador É, um tá aqui Vamos matar esse cara Com arco e flecha Arco e flecha É fácil matar ele Vamos se divertir também Jogando Vamos se divertir um pouco Morreu já? Morreu! O resto eu vou na mão Não atraiu gritadores Vamos, fi O gritador tá vindo aí Tô escutando ele gritar lá do outro lado Caramba Tá desse lado aqui Mais um pouquinho Aí Vamos logo, vamos logo, vamos logo Tá, eu vou desligar Desligou um só Vamos catar aqui os bagulho Se for entrar no próximo lá Se for não Tem que entrar Recomendo Camuflagem Porque tem um ali Que tem um ali que enche De amiguinhos Eu acho que é esse lado aqui Tem um cuspidor Cuspidor, você vai se ferrar agora Oi Tudo bem? Você é feio pra caramba, hein? Cruz credo Que nojo Nunca tinha reparado em você Tchau Vamos camuflar mais uma vez Olha como tá cheio de Vamos jogar aqui um Negocinho Pra gente desligar Um pouco Vai lá, gente Pode se Se ajuntar Isso Tá aberto já Vamos fechar Porque Começa a entrar Ninguém chamou Mas já vai entrar Vamos ligar isso aqui Desligar Na verdade eu tô desligando Sai daí, mano Caralho Sai Trocar aqui O gancho Se não, eu esqueço Vamos pro outro Cadê o outro Cadê o outro? Cadê o outro? Ué Ah, tá aqui Aqui embaixo Cadê? Não Tá vendo Outro chato da porra Aqui embaixo Cadê? Cadê esse guspidor Matar esse Filha da puta Tá atrás do outro Cadê? Ah, tá aqui Outro chato da porra Vamos dar um jeito Nossa Eu fiz uma cagada Agora que foi linda Na realidade Não foi cagada Como eu tinha trocado O gancho Eu tinha esquecido Achando que ia jogar Bagulho explosivo Vamos aqui Que já pega fogo Já Já fica tudo Fudido Já Nossa Agora vai vir Os gritadores Eu sei que Essa porta aqui Já arrebentou tudo Já tá aqui Já Fica preso aqui dentro Não vai dar certo O que que tá faltando? Ai meu braço Investigue a área Vai lá do outro lado Deixa eu trocar aqui Pro gancho Caramba Passou Vamos lá Olha que maravilha O gancho Só falta eu cair Daqui Ai 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 Ih, não dá Vamos ter que pular De lado Aqui Eu tô entrando Aqui De qualquer jeito Mas é porque Eu tô acostumado Já Nessas fases O certo É não é entrar Não É já Entrar na sala Olhando O que tá acontecendo E tal O que tá fechado É um gravador Aqui Que é o Sereve Parece que não Vemos escolher Oh, que caralho Sabiamente Dadas as alternativas Todos optamos por essa Falaram sobre tentar canibalismo Mas aí Seríamos só uma versão Mais inteligente dos mordetores É melhor assim Além disso Que inteligência é essa nossa Pra permitir que o Henson Nos deixasse presos aqui Nossa Ele é um som muito inteligente Seja lá quem for Desculpe pela bagunça Sereve raça Jafar encontrei o resto do grupo dele Todos mortos Eles se mataram Por quê? Que desgraça aconteceu? O Henson ligou a rede de segurança Aí caiu e morreu O resto do pessoal dele ficou preso no telhado Sem ter como descer Eles acabaram ficando sem suprimentos E decidiram dar um fim Na situação Eles não tinham como entrar no edifício Parece que o Henson tinha a única chave Acho que ele não confiava em mais ninguém Ah, não Henson nunca confiou nos outros É, Henson é foda Pena que eles confiaram Pô que ele saiu daquela banda lá Acabou? Ó, esse lugar aqui Acabou a missão já Esse lugar aqui é possível ter binóculos É um lugar alto Vamos dar uma olhada Mas Tô achando que não tem Ali onde tá Aquela cadeira Eu já tava lá Eu não lembro ter visto nada Deixa eu olhar com mais detalhe Aqui Ó, o binóculo Já achou? Só um? Traga o binóculo para Santiago Só um só Que maravilha Fiz duas missões em uma Olha que beleza Agora vamos ver O que eu vou aprontar Aqui nessa altura Bom, eu fazia um ataque Um pulo suicida Daqui antigamente Agora eu não tô com coragem não O que é o pulo suicida? Eu pulo E meto o gancho Aqui o gancho Trava a minha queda Mas é arriscado Mas vamos fazer assim Ó, é quase Ai Caralho Eu jurava que eu ia morrer O gancho não tava ativando No último minuto ele ativou Filha da polícia Quase que eu morri Veio um travesti atrás de mim Calma Caralho Quase que eu morri Mas é um pulo suicida Ai ai Deixa eu ver que horas são Quase 5 horas da tarde Já tá na hora Tem que andar logo Tem que andar logo Esse bagulho aqui Vamos, vamos, vamos Vamos que vamos Meus amiguinhos Estão me esperando Vamos fazer uma grande festinha Comendo pão e vinho Esses amiguinhos são tão legais Eles são canibais Eles gostam de andar por aí E o sobrevivente morreu Antes ele do que eu Sobrevivente morreu Antes ele do que eu Vai Ai Feila da mãe Está longe Esse troço Estão chovando do cara Ah, que fluca Tem uma cuca na cuca Ai, ai Também Sai sem avisar Do nada Arrebenta a porta E sai sem avisar É abrindo a porta Devagar Lá na ilha dos pescadores Que alfa Vai me pegar não Vagabundo Oi, vagabundo Ah, eu ia pisar em cima de cima Mas não Não acertei o bagulho Cadê o cara? Esse telhado é muito Muito íngreme Não dá pra Subir nele É o Moussa de novo? Porra, gado Não é o Moussa não É o Canteado Ótimo Eles serão muito úteis Aqui está sua recompensa Não é muito Mas eu posso mostrar Um truque com o olho de vidro Não? Tanto faz Eu não quero saber De olho de vidro Dá o dinheiro aí Passa o dinheiro aí É isso aí pessoal Foi duas missões em uma Que beleza Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau